Na Ganha-Ganha Black November, você tem mais chances para ganhar mais. Afiliados, produtores e coprodutores que confirmam sua participação na Ganha-Ganha recebem uma meta individual, um desafio para superar e ganhar prêmios. Você fatura mais e a cada faixa de atingimento, você resgata novos prêmios. E os produtores e coprodutores possuem mais um desafio, o ranking, definido de acordo com o momento do seu negócio. Os top 10 de cada ranking que fizerem mais vendas com as ferramentas essenciais ganharão ainda mais prêmios. Fique em primeiro lugar, ative e faça vendas com as ferramentas essenciais. Club Sales, Order Bank, Funil de Vendas, Recuperador Automático de Vendas, Recuperador por Boleto ou Pix Parcelado, Recuperação de Assinaturas. Agora é com você! Confirme sua participação na Ganha-Ganha. Para isso, acesse sua conta na Hotmart. Acesse a aba Black November no menu lateral esquerdo. Em seguida, clique em Quero Participar. Escolha a moeda para acompanhar seus resultados e metas. Aceite os termos de uso e clique em Participar. Pronto! Você agora faz parte da Ganha-Ganha Black November. E atenção para o painel da Black November. Lá você pode descobrir sua meta, acompanhar seus resultados, conferir estratégias recomendadas e resgatar os seus prêmios. Ative agora a Ganha-Ganha Black November para ultrapassar todos os seus limites no maior mês de venda do ano e ganhar prêmios. E aí E aí E aí E aí E aí